Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que é possível fixar honorários para autor que pediu a extinção da ação de busca e apreensão extinta após pagamento de dívida. O entendimento dos ministros foi o de que é possível o arbitramento de honorários de sucumbência em favor do advogado da parte autora quando ela pede a extinção da ação de busca e apreensão de veículo devido ao pagamento dos valores em aberto, ainda que o réu tenha apresentado contestação antes do cumprimento da liminar. Na origem do caso, o juízo de primeiro grau concedeu a liminar para apreensão de um veículo e a devedora chegou a apresentar contestação antes que a medida fosse cumprida. Mas o banco informou que a dívida tinha sido regularizada logo em seguida e solicitou a extinção do processo. O novo pedido também foi aceito e a situação foi tratada como desistência sem fixação de honorários de sucumbência. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve este entendimento ao decidir que o arbitramento de honorários seria indevido porque o pedido de extinção da ação ocorreu antes do cumprimento da liminar. Além disso, concluiu que o comparecimento espontâneo da réu no processo não supriria falta de citação. Em recurso especial ao STJ, a Defesa da Consumidora alegou que a falta de condenação ao pagamento de honorários por desistência da ação violaria o Código de Processo Civil. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que ao quitar a dívida, a devedora reconheceu a procedência do pedido do banco, o que também a tornaria responsável pelos honorários. Ele enfatizou que embora a responsabilização da devedora fosse justa, a situação não deveria ser agravada após sucessivos recursos apenas da defesa. Seguindo o entendimento do relator, a terceira turma negou o pedido da devedora.